Eu sou do Youtube, eu me chamo Pedro Guimarães Agora vou fazer um vídeo aqui, uma brincadeira com a voz do Maria Rosana Rocha, tá? Nada pessoal Então me liga, vou te dar prazer Amando o sofá me levantou do seu apê Então me liga, vou botar pressão Pego mas não me apega, sou o famoso Ricardão Pegador, sou conquistador Genda tá lotada, mas tem vaga pra você, amor Eu chego junto, meu negócio é mulher Seja loira ou morena, pego todas que vier Tá carente, tá sozinha, precisando de atenção Pega logo o telefone, liga aqui pro Ricardão Então me liga, vou te dar prazer Amando o sofá me levantou do seu apê Então me liga, vou botar pressão Pego mas não me apega, sou o famoso Ricardão